Muito bem, agora vamos dar aquele pulo até a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Opa, tá o Fernando lá se ajeitando pra entrar no Ao Vivo, pra falar direto com toda a Três Lagoas. Bom dia, Fernando, qual o destaque aí nesta manhã na capital? Bom dia, Sael, bom dia a todo o pessoal de Três Lagoas. A capital, a manhã aqui na capital foi bem intensa. Começando de manhãzinha, aconteceu lá na Praça de Coelho, na região central aqui da capital, a caminhada da inclusão. Hoje é o Dia Mundial e Dia Nacional da Síndrome de Down, e a Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos do Estado promoveu essa caminhada para conscientizar a população e inclusão das pessoas de síndrome de Down. Lembrando que atualmente no Brasil existem cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down, e apesar da data ser reconhecida pela ONU, dia 21 de março, como Dia Mundial, só apenas no Brasil, ano passado, foi reconhecido o Dia Mundial. E logo, na parte do meio da manhã, numa região nobre aqui da capital, um trenzinho onde estava andando numa ponte, e viu um artefato explosivo. O bloco foi acionado, isolou a área e foi explodido. A gente está tentando apurar mais informações, mas informações preliminares é que era uma granada dentro da ponte. Aí o Batalhão de Operações Especiais explodiu esse artefato. E ontem também foi empossado pela Academia Brasileira de Educação, primeiro o Somato Grossense, professor e atual senador Pedro Chaves. Fernando, obrigado pela sua participação, trazendo aí as informações de Campo Grande. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande, viu Fernando? Obrigado. Obrigado.